Vem aí o cantor Veigão. Veigão, pode entrar. Rebem-te, garoto. Procuma MegaFest. Eu ainda te amo, meu amor Você pegou meu coração Amazou e me jogou no chão Mas eu te amo Mas eu te amo, amor Confesso e exagerei Talvez me decepirei Por fazer tantos planos Mas ainda te amo, amor Policiou, indecisão Acabou com a nossa relação Mas na real é que estou me enganando Porque nunca foi fiel a mim Sempre na par, realmente grande carinho E sempre por amor Tentei salvar o nosso cantinho Mas não dá mais, não Mas não dá mais, não Este é o fim, é o fim Desta nossa relação Me deixou na solidão Mas eu te amo E eu te amo E eu ainda te amo, meu amor Você pegou meu coração Amazou e me jogou no chão Mas eu te amo E eu ainda te amo, amor Confesso e exagerei Talvez me decepirei Por fazer tantos planos Mas ainda te amo, amor Foi ciúme, indecisão Acabou com a nossa relação Mas na real é que estou me enganando Porque nunca foi fiel a mim Sempre na par, realmente grande carinho E sempre por amor Tentei salvar o nosso cantinho Mas não dá mais, não Mas não dá mais, não Este é o fim, é o fim Desta nossa relação Aplausos para Veigão Brasil Canta mais uma, Veigão é sucesso Que ver no chão Ai, me deixa eu te amo Vai, 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 pega Como cabaré e com o local por a pressão Como um animal devorou meu coração Eu estava lá de boa, alto, cê vai Esse cara na barata E não não querendo pegar, pegar, pegar De onde vem? Será que quer se apegar? Será o que quer será? Se devia delar Mas quando eu me aproximei, abri o porto da mala Ligou o seu som, ativou meu dom E então eu dancei, tive inocente, levei barulho quente Mostrei o que é bom, que é bom, que eu sei, que é bom, que eu sei Menino vem ganhando, menino ligar o seu som Menino vem com animal, menino você é ilegal Menino me liga amanhã, menino liga o seu som Menino vem com animal, menino você é ilegal Já me contaram sobre esse seu jeitinho Finge cedo mal, mas só é um garotinho Que adora esse nosso estilo, que adora esse meu estilo Aqui só tem sucesso Aplausos, mais aplausos para Veigan Ei garoto, ele canta e dança, ele faz a festa Tudo bem Veigan? Que prazer te receber hoje aqui no palco do MegaFest, tá feliz? Eu que agradeço, tô muito feliz pela oportunidade Vim lá da Bahia, tô aqui em São Paulo, sete anos buscando pelo meu sonho E essa é a primeira oportunidade na TV que eu tô tendo Olha, parabéns hein Já escolheu o lugar certo, que o MegaFest tá bombando hein É Tá aqui Bacana, eu estou mais, nós estamos né Veigan Veigan, você mora sete anos em São Paulo? Sim, sete anos buscando meu sonho aqui, de trazer minha arte Que massa Eu canto pop com referências do Nordeste, forró, brega, Calypso Essa última é meu último lançamento da hora Sério? É um Calypso Calypso, você dança também? Mas faz aquele passinho que a Jaume faz Como é que é? Sem música, vai lá E depois... Ó, tá vendo gente? É... O povo da Bahia é talentoso Quantos cantores bons a Bahia nos mandou? Olha, tô feliz demais, tá bom? Te receber neste palco Veigan, é com muito carinho que neste momento a gente entrega a sua discografia ouro Aplausos, gente Olha só E não se esqueçam, a força de vontade é o leme que conduz a nossa vida E nos faz navegar em busca de nosso sonho Nunca deixe de acreditar no seu talento, tá ok? Vamos fazer aquela foto no Capricho para a revista MegaFest Neste momento, Veigan recebendo a sua discografia ouro Obrigado, querido, sucesso para você E oferece para quem essa discografia? Eu queria agradecer ao pessoal do Zona Moga Que produz meus vídeos para o canal do YouTube Meu produtor JS Carvalho E agradecer aos 150 mil visualizações que já tive Do público que eu já estou conquistando aos poucos E essa oportunidade que você está me dando Então agradeço a você também E agradeço ao pessoal aqui que está assistindo você E eu desejo que Deus te dê muito sucesso Sucesso e sucesso Obrigado, Veigan E voltem mais vezes, viu? Volto sim Muito obrigado a todos Sucesso, garoto! Obrigado, Veigan Obrigado, Veigan